Nossa gente tá gostando, é Rogério de novo! As escolas municipais de Nova Iguaçu, nessa gestão, pra mim, tá ótima. O ensino hoje tá muito diferente de antigamente, né? A nota que eu dou pro ensino de Nova Iguaçu é 10. Não se compara com antigamente. Meu filho antigamente era desinteressado, não queria nada com a escola. Nossa gente tá gostando, é Rogério de novo! Tchau!